Pensa pelo Luiz Henrique, as aspas dos jogadores do Botafogo que falaram na Zona Mista depois da partida. Sabíamos que seria um jogo difícil, é a característica do PNR. É uma equipa que defende muito bem, mas nós conseguimos fazer o nosso jogo e conseguimos dar a resposta positiva no segundo tempo e conseguimos fazer os golos. Agora é continuar a trabalhar e pensar no jogo de volta. Na verdade o Míster pediu para rodar a bola um pouquinho mais rápido, até pode dizer quebrar o adversário e no segundo tempo nós fizemos isso muito bem e atacamos a profundidade de onde gerou o primeiro gol do Savarino. E no segundo tempo nós voltamos mais focados também, sabíamos que era importante vencer dentro de casa para a gente chegar com resultado de bom tamanho lá e hoje conseguimos fazer isso muito bem e agora temos mais 90 minutos para que possamos resolver lá e chegar à final. O futebol proporciona esses momentos e a gente foi inteligente em aproveitar, mas acho que quando a gente aproveita dessa forma é porque a equipe toda estava focada e a gente fica muito feliz de poder ter feito esses cinco gols, mas como falei, pé no chão, a gente não ganhou nada, respeitar muito a equipe do PNR e a gente tem mais uma batalha pela frente. No primeiro tempo acho que foi muito importante nós não cair em provocações nem nada disso e no segundo tempo conseguimos fazer o melhor possível para ganhar o jogo. Isso foi muito importante, isso foi a chave do jogo. Meu pai é torcedor do Peñarol, meus amigos perguntaram para ele para quem torcida por esse jogo, ele falou que obviamente é o Botafogo, e hoje deve estar muito feliz por o gol, por a vitória, mas há pouco eu tirou uma foto dele com a camisa nova do Botafogo, a branca, e embaixo tinha a do Peñarol, e eu tirou foto dele e tinha que estar tapando porque embaixo estava a do Peñarol, para que a gente não fale nada, então ele deve estar feliz por nós, a vitória é nossa. Não começamos nem terminamos pelo Luiz Henrique, o erro foi meu, eu li o nome dele na nossa tarde e achei que ali era a ordem dos jogadores que estavam falando, mas terminamos bem com o Barbosa, contando essa história do pai, né? Não, a história é fantástica, né? Pai é pai, né? Não tem jeito. O filho está vestindo a camisa do Botafogo ou a sua Peñarol, mas vamos abrir uma licença poética considerável, né? O Barbosa tocou num ponto importante, a questão da, ou foi o Savarino, a questão da pilha, né? O time do Peñarol entrou com uma estratégia muito simples, né? De se defender e deixar o time do Botafogo nervoso também, para que o Botafogo não se concentrasse em campo no sentido de buscar alternativas para furar aquele bloqueio defensivo. Então foi um jogo muito pegado, um jogo muito parado, de uma sequência de rolamentos, foi um show de rolamentos do time do Peñarol, com uma conivência vergonhosa, deixa eu pegar o nome da peça aqui, do Sr. Andrés Rojas, da Colômbia, que deu inacreditáveis quatro minutos de acréscimo no primeiro tempo. Aquilo deveria ser um ponto para causar vergonha a Comembol. E você previu na transmissão da Rádio Globo com o Edson Morton. Isso, eu falei no máximo cinco, Edson. O Edson disse, cabe em dez, você falou assim, vai dar no máximo cinco. O máximo cinco. Nem chegou. Vou fazer uma confissão aqui rapidinho. Eu não consegui ver o primeiro tempo ao vivo. Eu estava fazendo estar na área ontem, o programa terminou nove e meia, eu estava indo para casa, então eu vi o primeiro tempo quando cheguei em casa retroativamente. Eu consegui ver o primeiro tempo inteiro, de quarenta e nove minutos, em vinte e oito minutos. Claro, a bola parava e eu adiantava, a bola parava e eu adiantava. De tanta paralisação que teve, eu achei assim, eu não vou conseguir pegar o jogo ao vivo até o final. Consegui pegar o jogo ao vivo no intervalo. De tanto, sim, de tanta paralisação que teve e não foi excedida durante a creche. E quando o árbitro que é orientado pela Comembol, começando de arbitragem da Comembol, aplica quatro minutos, é como se a Comembol estivesse chancelando isso. Olha, eu concordo com o antifutebol, eu concordo com a bola parada, eu concordo com a catimba. Você está sendo conivente com isso. É uma vergonha o futebol, cara. É uma vergonha. É uma estratégia que faz parte do futebol, desde que o futebol é futebol. Ok, mas hoje você tem instrumentos, inclusive orientações, para coibir isso. E a Comembol não se recicla nesse sentido. Vamos lembrar que passou um histórico rápido dos jogos de Sul-Americana, de Libertadores. Os acréscimos são sempre assim, muito econômicos. Em todos os jogos, mais acirrados principalmente, o visitante explora esse tipo de situação, porque sabe que é Comembol, que o árbitro não vai aplicar o acréscimo necessário. Mas posso te falar? É muito cansativo para o árbitro fazer o jogo correr. Eu também sei. Porque ninguém quer que o jogo corra. É, ninguém quer. E às vezes nem ele também. Ele quer dar uma respiradinha. Seguradinha, né? Vamos dar uma descansada. Dar uma controlada também no ritmo do jogador. Mas cadê naqueles 15 minutos de acréscimo da FIFA também? É o extremo. Tem que ser um nem outro. São 15 minutos que também não vão andar. Exatamente. Dentro desses 15, os goleiros vão bater tiro de meta cada vez mais devagar. Quanto mais vai chegando perto do fim, mais demora um tiro de meta. É isso, é. Assim, os tiros de meta hoje no futebol duram um minuto, em média. Ah, os mesmos que fizeram dos tiros de meta do Rossi, contra o Corinthians, é aquilo. A regra dos seis segundos no futebol é só contar, gente. Olha para a televisão e fica contando. A regra nunca pegou na história do futebol. E nenhum juiz marca. Porque assim, vai dar uma confusão danada. Se você marcar, é um tiro livre indireto contra o goleiro. Aí depois os caras vão cobrar que você dê do outro lado. Aí você vai ter que ficar contando todas. Os caras não querem. E aí a gente vê o quanto a visão da FIFA com relação ao jogo é eurocêntrica, né? Porque esse tipo de coisa... É claro que em casos isolados podem acontecer no futebol europeu. A gente pode ver ali um time fazendo isso. Mas geralmente é coibido de imediato pelo árbitro. Aqui na América do Sul, não só nos campeonatos nacionais, mas em Libertadores Sul-Americana, isso acontece toda semana e não se tem nenhuma iniciativa de tentar alterar, criar uma regra para minimizar essa situação. Gente, o goleiro do Peru atrasava tiro de meta dando bronca no juiz. O Gares, né? Ele batava a bola na marca, ficava gritando com o juiz, palançando o dedo, não sei o que. Ele não batia. E foi tomar um cartão amarelo, sei lá, no fim do jogo. E depois de tomar o cartão amarelo, continuou xingando o juiz. É porque ele recebe, depois do cartão amarelo, ele sabe que ele não vai ser expulso por isso. Aí que ele ganha mais liberdade ainda para soltar tudo que ele tem na cabeça. Mas eu acho que ontem, no primeiro tempo, em algum momento, o Piarol conseguiu entrar na cabeça dos jogadores do Botafogo. Sim, fato. Um time nervoso. Savarino, né? É quem fala disso na nossa sequência de entrevistas ali. A gente fez bem não se deixar cair em provocação, mas foi quase. O Alex Telles, logo no início, entrou na pilha e quando entra na pilha, sai do jogo. Que é justamente essa a estratégia. Entrou na pilha, sai do jogo. O Piarol se sente muito confortável, né? E isso não é desse time de agora, nem dos times antes. É uma questão de cultura, né? Os jogadores uruguais são educados a render bem em situações de provocação. Isso. Se sentem confortáveis nessas situações de conflito. Talvez até se abastecendo da atmosfera que foi construída antes do jogo. Você carrega. Eles sabem carregar isso para dentro de campo, né? Sem perder a concentração. Sem perder a concentração. Sem se desorganizar taticamente em campo. Aliás, o extra campo de ontem fez o checklist da Comebol, né? Porque já começa com violência fora de campo. Tem um desgaste muito grande da polícia brasileira, especialmente a do Rio de Janeiro, com torcidas visitantes da Argentina e do Uruguai, principalmente. É, o Serviço Inteligência estava de folga, né? E aí ontem a gente teve essas cenas aí de Batalha Campal. Bom, isso aí começou logo depois da redação. Por pouco a gente não teve como mostrar essas imagens ao vivo no programa de ontem. Isso começa num lugar chamado de Terreirão, né? Onde os torcedores do Uruguai se concentraram. E, entre outras coisas, estavam ali fazendo festa, cantando, provocando e tal. Mas aí, num determinado momento, assaltaram um quiosque. Um senhor, inclusive. Tem vídeo disso. Entra no quiosque e pega um celular que estava na carga, assim, ao lado do caixa. Pois é. Aí, a partir desse momento, houve uma reação dos barraqueiros. Então, a briga inicial não é Penharol contra Botafogo. A briga inicial é a dos torcedores do Penharol contra as pessoas que estavam trabalhando. Eles agora já sabem que vão, né? Que vão a Buenos Aires. Vai dar tudo certo. Depois do Botafogo e São Paulo, né? E do... Na realidade daqui do Rio, pra Buenos Aires. Já tinha subido consideravelmente. Depois do Botafogo e São Paulo. Sim. Imagina agora. Eu nem fui olhar quanto é que... É legal porque, assim, porque o Botafogo, desde o início, deu sinais pra torcida. Sim. Vai lá, compra porque eu garanto, entendeu? É legal a gente ver um time que ganha essa confiança do torcedor, né? Sim. Porque o que ele mostra em campo é o melhor time da América do Sul. Precisa confirmar isso no jogo único de Buenos Aires. Mas é o futebol que mais me agrada hoje na América do Sul. É o futebol do Botafogo e, naturalmente, condiciona o torcedor a sonhar. Tem torcedor do Botafogo ainda com o pé atrás. Ah, de novo, ele tá me obrigando a sonhar. Se não fosse, não seria torcedor do Botafogo. É, mas, cara, é isso. Tá lá na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma disputa super acirrada com o Palmeiras. Não... Ah, deu mole contra o Cristiúma, mas não tá fraquejando. Nada disso. Não esquece 2023. Mas é... O momento agora é desse time do Botafogo. Sem querer também alimentar aqui rivalidades ou, sei lá, comparações, mas... Assim, o 2019 do Flamengo era um time que passava essa confiança pro torcedor. De apostar na compra antecipada, de fazer o planejamento sobre o título. É o que tá vivendo hoje o torcedor do Botafogo. Ele tá podendo planejar, fazer o seu planejamento pra ver o próximo título do Botafogo. Ou os próximos. Porque esse Botafogo em 2024 pode, inclusive, repetir o que fez o Flamengo em 2019. Campeão Brasileiro e da Libertadores Américo.